Poesia Portuguesa. Estreámos nesta renovada série do 5 com uma rúbrica dedicada à poesia, assinada por Vítor de Sousa, que volta esta semana com um poema de Agostinho da Silva que se chama Queria que os Portugueses. Queria que os portugueses tivessem senso de humor e não vissem como gênio todo aquele que é doutor, sobretudo se é o próprio que se afirma como tal, só porque sabendo ler o que lê, entende mal. Todos os que são formados deviam ter que fazer exame de analfabeto para provar que sem ler teriam sido capazes de constituir cultura por tudo o que a vida ensina e mais do que o livro dura. E tem certeza de sol, mesmo que a noite se instale, visto que ser-se o que se é, muito mais que saber vale, até para aproveitar-se das dúvidas da razão que a si própria se devia olhar pura opinião. Que hoje é uma manhã outra e talvez depois terceira, sendo que o mesmo sucede sempre de nova maneira. Alfabetizar, cuidado, não me ponham tudo em culto dos que não citar francês consideram puro insulto. Se a nação analfabeta derrubou filosofia e no jeito aristotélico o que certo parecia, deixem nascer o que seja em todo o tempo futuro. Talvez encontre sozinha o mais que além procuro. Grande, grande, enorme, Vítor de Sousa! Aplausos Aplausos Aplausos